Olá, meu nome é Marco Antônio Zago, eu sou presidente da FAPESP, já fui reitor da USP e secretário de saúde do estado de São Paulo. Eu me vacino todos os anos contra influência e agora estou aguardando com muito otimismo meu lugar na fila de vacinação contra a Covid. A vacinação de todos, cada um quando chegar à sua vez, é a única maneira de vencermos essa epidemia. Covid mata. Se você não tomar a vacina, pode pegar a doença e pode morrer. Se você tomar a vacina, não pega a doença, ou se pegar, não morre dela. É simples assim. Por isso, a FAPESP está lançando uma campanha convidando a todos para participar da vacinação. Confie na ciência. Venha se vacinar você também.